Oi pessoal, aqui Elis Bugés, e o vídeo de hoje é para comemorar os dois mil inscritos no canal Elis Bugés. E claro, como eu devo esse resultado maravilhoso a todos vocês que acompanham o meu trabalho e se inscreveram no meu canal, tornando possível formar essa comunidade incrível, eu separei uma lista com 27 letras e fontes do Canva que eu mais gosto de usar em meus projetos para dividir com vocês. E também eu vou mostrar 27 exemplos de desenhos que eu criei para que vocês possam ter uma ideia de como utilizar essas letras e fontes em seus projetos pessoais ou profissionais. Eu só quero avisar que entre as palavras-chave separadas são 12 gratuitas e 15 são do Canva Pro. Assim, para vocês que usam Canva grátis e quiserem experimentar o Canva Pro digital gratuitamente por 30 dias, eu vou deixar o link para vocês na descrição deste vídeo. Ou vocês também podem anotar para utilizar futuramente e ter uma ideia de desenhos que vocês poderão criar com elas. E aqui para começar eu estou utilizando o tamanho do post do Instagram, mas lembrando que vocês podem utilizar qualquer outro tamanho, como por exemplo o pin do Pinterest, apresentações, e prestem atenção que aqui estará marcando se as letras pertence ao Canva grátis ou ao Canva Pro, e também se elas fazem parte dos elementos encontrados em fotos ou figuras. E aqui abaixo é a palavra-chave que eu vou utilizar para buscar as letras e as fontes, assim fica melhor para vocês anotarem. Então aqui aqui em elementos eu vou estar buscando pela primeira palavra-chave que é Transparent Air Bubble Alphabet, ela pertence às fotos, então vou clicar aqui em fotos, e aqui o Canva me mostra tanto as letras do alfabeto como também os números que parecem como bolhas de ar infláveis, como o próprio nome já diz, Air Bubble, que seria em inglês bolhas de ar. E aqui como exemplo eu criei este anúncio de tênis, e vocês podem ver que utilizando uma cor mais escura aqui de fundo dá um efeito bem legal e diferente no nosso desenho. E a segunda palavra-chave são de letras animadas que eu gosto bastante, que é Animated Vaporwave Alphabet. Eu vou dar um Enter também, ela pertence às figuras, então vou clicar aqui em figuras, e agora o Canva me mostra essas letras animadas que são super bonitinhas e coloridas, também tem os números, se você vir aqui um pouquinho mais para baixo, e se você seguir ainda um pouquinho mais abaixo, tem alguns sinais que são bem legais, olha esse daqui para você, no caso escrever o seu e-mail. E foi justamente com este sinal que eu criei este exemplo aqui com o endereço do meu Instagram. E a terceira palavra-chave é uma que muitos de vocês já conhecem, que é Metallic Gold Balloon, mas eu quero mostrar aqui porque eu acho que fica bem legal para festas, e muita gente ainda não conhece. Ela pertence em fotos, então vou clicar aqui em fotos, e agora o Canva me mostra essas letras em números com estilo de balões infláveis em dourado, que eu acho que fica super legal para criar cartões de aniversário, cartões comemorativos em geral. Olha só, se você não gostou do dourado, você também pode vir aqui em efeitos, e por exemplo você pode usar o efeito de duotono para colocar uma cor rosa, uma cor verde, ou a cor que você quiser. E aqui eu criei como exemplo um post do Instagram para comemorar 50 anos, mas poderia ser usado por exemplo para um cartão de Natal, ano novo, ou com o nome de uma pessoa que você gostaria de homenagear. E agora a próxima palavra-chave é a Germany Letter, que é letra alemã. ela pertence a figuras, então vou clicar aqui em figuras, e agora o Canva me mostra essa seleção de letras coloridas e animadas, que eu acho super divertidas, porque elas têm esse rostinho aqui com expressões diferentes. E como exemplo eu criei este post super simples, mas que eu acho que fica super divertido. E a próxima palavra-chave é a Cut Out Letter. Elas pertencem à figura, então vou clicar aqui aqui em figuras, e aqui o Canva traz essas letras que parecem com recortes de revista, onde você encontra as letras estáticas, como também aqui para baixo você vai encontrar as letras animadas. E aqui eu criei esse post que eu achei que ficou bem colorido e divertido, que até poderia ser para uma revista anunciar as novidades do ano. E a próxima palavra-chave é a Monster Letter, que seria letras de monstros em inglês. elas pertencem a figuras, então eu também vou clicar aqui em figuras. E o Canva me traz essas letras com rostinhos de monstrinhos, que eu acho super divertidas. E olha só, aqui eu criei este post para uma festa de Halloween, que ficaria super divertido para as crianças que, por exemplo, participam dessas festas no condomínio ou até nas aulas de inglês. E a palavra-chave de número 7 é a Big Metal Letter Alphabet. Ela pertence a fotos, e agora o Canva mostra essas letras maiúsculas em estilo metálico, que tem uma tonalidade bem bonita, e parece que elas são em 3D. E como exemplo, elas poderiam ser utilizadas em uma promoção da Black Friday, porque elas chamam bastante atenção. E a oitava palavra-chave é a Bold Block Letter. Ela pertence a figuras, e essas letras são bem trabalhadas, e para mim lembra um trabalho artesanal, porque elas têm vários detalhes, e você também pode mudar a cor aqui em cima, se você preferir. E aqui eu criei um post que poderia ser um anúncio relacionado a produtos e trabalhos artesanais em geral. E a nona palavra-chave tem um nome grande, mas é uma letra bem bonita que eu quero mostrar para vocês, que é a Handy Ground Retro Block Letter. Ela pertence a figuras, e essas letras também tem detalhes bem bonitos. E como o nome já diz, tem um visual meio retrô, estilo vintage, e também te dá a opção de você mudar as cores aqui, caso você preferir. E aqui eu criei um exemplo bem simples, só para mostrar para vocês como ficaria legal para anúncios de moda vintage. E a décima palavra-chave é Block and the Dots Letter. Ela também pertence a figuras, e essas letras também são bem coloridas, e para mim elas lembram as cores festivas do México. Mas elas também dão a opção de alterar as cores por aqui, e você pode alterar as cores de um jeito que elas fiquem com um tom bem diferente e bem divertido. E aqui eu utilizei as letras com as suas cores originais, criando um anúncio que poderia ser, por exemplo, utilizado por agências de viagens. E a décima primeira palavra-chave é Lined, Handed Ground, Springtime Letter. Springtime quer dizer primavera, elas também pertencem a figuras, e como o próprio nome da letra já diz, ela tem um estilo bem florido, bem estilo primavera mesmo, e também te dá a opção aqui de alterar as cores de acordo que você precisa. E aqui eu criei um post, mas que também poderia ser até utilizado em outros anúncios para uma floricultura, por exemplo. E a palavra-chave de número 12 é Fun Weekly Letter, ela também pertence a figuras. E aqui o Canva me mostra essas letras bem coloridas e divertidas, já que Fun é divertido em inglês, olha só que bonitinhos! E você consegue criar posts como esses, coisas bem divertidos e coloridos. E agora as próximas letras que eu vou mostrar pertencem ao Canva Pro. Elas são bem diferentes, e nos permite criar conteúdos para as nossas redes sociais de um jeito bem rápido, mas que se destacam bastante, chamando a atenção dos nossos seguidores, e também tem um visual bem profissional para você que cria produtos digitais para vender. Caso você ainda não tenha o uso do Canva Pro e quiser experimentar gratuitamente por 30 dias, eu vou deixar o link para vocês na descrição do vídeo. Mas em todo caso eu convido vocês a assistir este vídeo até o final e anotarem todas as palavras-chave e vejam também as ideias de como poderiam utilizá-las em seus desenhos, de repente podendo até substituí-las por uma das letras gratuitas que eu já mostrei anteriormente. Então para começar a primeira palavra-chave do Canva Pro que eu quero mostrar é a Watercolor Font. Eu vou vir aqui em figuras, e aqui o Canva mostra essas letras com desenhos estilo pintura em aquarela, já que Watercolor significa aquarela em inglês. Mas as letras que eu quero mostrar para vocês são essas daqui, que tem essas flores aqui do lado com estilo de pintura de aquarela. Infelizmente eu não consegui uma palavra-chave única para essa daqui, já que ela só está como fonte A, e quando eu clico aqui em ver mais designs não me aparece alguma coisa específica também, mas olha só aqui você seguindo para baixo tem várias outras letras que vocês podem usar no estilo de pintura de aquarela. E olha só que bonitas que ficam para criar convites de aniversário até de casamento que você pode até criar para vender. E a segunda palavra-chave é um pouco comprida, mas foi o jeito que eu encontrei de trazer somente as letras em glitter com a cor Gold Rose, que é Rose Gold Pink Glitter Alphabet Luxury Letter for Weddings. Ela também pertence a figuras. E agora me traz as letras em glitter na cor Gold Rose, que na verdade ela é bem popular aí nas redes sociais também para criar desenhos para cartões. E aí você pode criar cartões de aniversários, convites de casamento. E para você que tem o Canva grátis, você também pode utilizar os letters in frames para criar essas letras em glitter. Eu vou deixar o link para vocês do vídeo onde eu explico como utilizá-las em cima, mas com essas daqui fica bem mais fácil e rápido. E a terceira palavra-chave é Tropical Floral Letter Design. E esta palavra-chave ela traz letras bem bonitas com estilos florais, tanto aqui em fotos, como aqui neste exemplo que eu já deixei criado para vocês, como aqui em figuras também. O único problema é que aqui em figuras, letras como essas duas aqui que parecem a mesma, elas não têm a mesma palavra-chave, elas são diferentes. Aí você tem que procurar aqui entre elas até formar a palavra que você deseja, como neste exemplo aqui. E a quarta palavra-chave é Melting Cream 3D Letter Alphabet. Elas também pertencem a figuras. E essas letras são bem diferentes de divertidas, porque elas têm esse visual em 3D que parece um creme derretendo até uma pintura. E foi com essa ideia que parece uma pintura que eu criei este post que poderia ser para divulgar artes em mural. E a quinta palavra-chave também é um pouco comprida, mas vocês vão ver que vale a pena anotar que é a Silver Letter with Watercolor Snowberries. Elas pertencem aqui em fotos. E as Snowberries, elas são essas frutinhas que ficam aqui entre as letras. E no caso elas têm aqui em prateado. Se vocês navegarem mais para baixo, elas também têm em dourado. E se vocês vierem ainda um pouquinho mais para baixo, tem os elementos que combinam com elas, que são bem bonitos aí para criar vários desenhos. E como exemplo, eu criei este post que poderia ser transformado em um pin do Pinterest, ou um banner para sites de noivas, ou ainda criar convites com essas letras, ficaria bem delicado. E a sexta palavra-chave é Alphabet Retro Color Style. Elas estão aqui em figuras. E aqui o campo mostra essas letras que têm um estilo meio retrô, com visual meio em 3D. E aproveitando a ideia das fontes em retrô, eu criei esse post no Instagram para a nova coleção retrô. E a sétima palavra-chave é a Letter Bright Plastic Alphabet. Ela está aqui em figuras. Essas letras são bem coloridas e parece que elas foram criadas com pinceladas. E foi com essa ideia de cores de pintura que eu criei este post no Instagram, que poderia ser para um trabalho de decoração de interiores. e a oitava palavra-chave é Ice Font Collection. Ela pertence aqui em figuras. E aqui o Canva me traz os números e as letras que parecem com cubos de gelo, já que Ice significa gelo em inglês. E aproveitando a onda de frio que está no Brasil, é uma oportunidade para utilizar em anúncios promocionais de roupas de inverno, por exemplo. E a nona palavra-chave é a 3D Alphabet Calligraphy Style. Elas estão aqui em fotos. E aqui em primeiro lugar o Canva me traz essas letras super coloridas, que parecem ser feitas em brush, que tem essa parte de sombra, que são super bonitas. Mas se você navegar aqui para baixo, também traz essas letras em cor laranja, que eu acho super bonitas também. Elas são em 3D e também tem a sombra. E aqui iniciando as palavras com essa letra em cor laranja, eu pude criar esse post para especial de verão, que eu achei que deu um toque super especial. E a décima palavra-chave são as Letters Pink Foil Balloon. E agora, curiosamente, você tem esses balõezinhos em fotos, que são esses balõezinhos infláveis, que são super bonitinhos, que tem esses coraçõezinhos dentro. Mas vocês também encontram parte das letras em figuras. Então dependendo da palavra que você for escrever, você vai ter que navegar aqui entre fotos e figuras. E quando você escolhe, se você não gostou da cor aqui, no caso rosa, você pode vir aqui também, em efeitos, e você pode alterar para uma outra cor que você quiser, por exemplo, verde ou azul. Mas agora uma outra dica, apesar que eu coloquei aqui para trazer exclusivamente o pink, que são os rosa, se você navegar aqui para baixo, também vai trazer os da cor azul, são bem bonitos também. E com esses balões você pode criar cartões super divertidos e personalizados para aniversários ou outras datas comemorativas. E a décima primeira palavra-chave é a Gold Leaf Watercolor Letter. Elas estão aqui em figuras, e agora o Canva me traz essas letras em dourado, que são super bonitas, e elas têm essas folhas pintadas aqui, no caso em aquarela. E no caso, se você navegar aqui para baixo, você também encontra números. Você também encontra essas daqui, também em dourado, mas elas têm um estilo diferente, que são bem bonitas. E vocês têm aqui também a pintura em aquarela, que parece uma tulipa. Vocês têm esses quadros aqui, que vocês podem encontrar, e no caso, trabalhar com as duas juntas. E também aqui, um pouco mais para baixo, tem essas daqui, que são muito bonitas. Elas também são em dourado, mas tem rosas aqui no meio. E foi navegando entre as letras dessa palavra-chave, que eu encontrei essas letras em dourado, com folhas, e consegui criar este post que eu achei que ficou muito bonito. E a palavra-chave de número 12 é a Rose Gold Letter Watercolor Decoration. Elas estão aqui em figuras. E apesar que agora o Canva me mostra algumas letras misturadas, o que eu quero mostrar para vocês são a Rose Gold. Então se você clicar em uma delas, vai aparecer a recomendação mágica, que você pode clicar em ver tudo, e você vai ter todas as letras em Rose Gold que vem as flores e as folhas também. E essas letras são muito usadas por quem cria produtos digitais para vender, como convite de casamento, por exemplo. Mas aqui, para ficar um pouco diferente, eu criei este post para um anúncio de moda, e eu acho que ficou com um toque super especial. E agora chegamos na palavra-chave de número 13, que é a 3D Pink Alphabet with Neon Light. Elas estão aqui em figuras, e são essas letras em 3D com rosa e neon, que são perfeitas para criarmos anúncios. E além de chamar atenção, elas dão um toque bem profissional aos nossos desenhos. E a palavra-chave de número 14 é a letter Filled with Flowers. Elas estão aqui em figuras, e aqui o Canva mostra essas letras que são uma graça desenhadas com flores. E olha só que bonito que ficaria para o anúncio de dicas de moda, ou poderia ser para uma floricultura, ou até cartões para o dia das mães, por exemplo. E finalmente chegamos na última palavra-chave do Canva Pro, que é a Letter Honey. Elas também estão aqui em figuras, e aqui o Canva mostra as letras em formato de mel. E olha só que bonitinho, já até formou a palavra Elis, de Elis Buges. E olha só como fica diferente, divertido, e com visual bem profissional, criar anúncios com essas letras, como neste exemplo para uma casa de pão de mel. Bom, então por hoje é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado de todas as dicas, eu tenho certeza que com esta seleção de letras e fontes do Canva, vocês irão criar desenhos super profissionais e personalizados, que farão muito sucesso. E caso vocês queiram dividir comigo no Instagram, eu vou ficar super feliz, vou deixar o endereço para vocês aí embaixo. Obrigada por assistirem este vídeo até o final, vejam na descrição do vídeo várias dicas de cursos gratuitos e profissionais, e o link para baixar um e-book grátis também. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações dos novos tutoriais. Fiquem com Deus, até mais!